E gente, depois da Uber, agora a empresa 99 tem contrariado prefeituras e anunciou o serviço de mototáxi em São Paulo e no Rio de Janeiro a partir da próxima terça-feira. A atividade de transporte de passageiro por motocicletas não é regulamentada nas duas capitais. E recentemente, as duas prefeituras vetaram esse tipo de transporte quando foi oferecido pela Uber. Em nota, a 99 argumenta que o serviço viabiliza com mais rapidez o deslocamento para os bairros periféricos e é vantajoso economicamente. Nas redes, a empresa afirmou que as corridas poderão custar R$ 4,99, que o serviço já funciona em mais de 3 mil cidades e é utilizado por 1 milhão e 300 mil pessoas. A prefeitura de São Paulo informou que o Comitê Municipal de Uso Viário já notificou a 99 sobre a suspensão das viagens feitas por motocicletas e afirma que qualquer empresa que oferecer o serviço na capital estará sujeita a sanções administrativas, multa e até perder a licença para operar na cidade. Fernando Nakagawa volta para conversar com a gente e repercutir toda essa história. Naka, o que a gente está percebendo são empresas desafiando autoridades no fim das contas. Está sendo uma queda de braço dos dois lados. Por que isso vem acontecendo e o que Uber e o que 99 podem ganhar insistindo nisso e realmente falar? Vamos sim continuar com as viagens de mototáxi. 99 que anunciou agora que a partir da próxima semana vai começar a operar também em São Paulo e no Rio. Quando a gente olha para o passado dessas plataformas, Muriel, é mais ou menos assim, no embate que essas empresas conseguem se estabelecer. Foi assim lá atrás, quando o serviço chegou há mais ou menos 10 anos aqui no Brasil, o serviço de carro por aplicativo foi assim. É assim atualmente com os ônibus entre cidades e entre estados que tem sido, por exemplo, alvo da polícia. E aparentemente será assim nas duas principais metrópoles do Brasil com o serviço oferecido pelas motos. É preciso fazer uma ressalva. Diferentemente do transporte por carro, há uma questão de segurança bem diferente quando a gente trata de moto, especialmente no trânsito maluco de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Para além disso, acho que é importantíssimo lembrar que quando o serviço de carro, por exemplo, começou em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, as autoridades da época faziam o quê? O serviço não era legal. E aí quem que pagava a conta nessa história? Os carros dos motoristas eram apreendidos. Se isso acontecer de novo com o pessoal das motos, serão as motos que poderão ser apreendidas. Nessa história, quem leva o prejuízo é o motociclista. Não é a empresa que tem sede lá no exterior e que ganha bilhões de dólares a cada mês. Então é preciso botar ali o lugar, cada agente dessa história no seu lugar, porque se as autoridades reagirem, a maneira que elas têm para reagir, normalmente ou é uma multa à empresa, mas a empresa é bilionária, ou é com apreensão dos veículos. A outra opção que a prefeitura fala, inclusive, é perder a licença para operar na cidade, o que a gente sabe que não vai acontecer. A Uber, no 99, não vão deixar de operar em São Paulo ou então no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que não é o caso. Talvez seja a única maneira que a prefeitura tem ali de tentar forçar uma situação. Marganhar, de repente. Exatamente. Agora, uma coisa, um aspecto super interessante que eu fui entender até onde vai esse serviço de moto. No caso da Uber, por exemplo, ele existe em países como Tailândia, Nigéria, Índia, Uganda e Uganda. Na Didi, que é a dona da 99, esse serviço também está ali apenas e tão somente no leste da Ásia. Não há, por exemplo, na Uber. Eu morei muito tempo, quatro anos, em Londres. Não tem Uber moto em Londres. Não tem Uber moto em Nova York. Em Los Angeles tem um baita trânsito. Não tem. Por que eles optam apenas e tão somente de levar para países pobres? Então, esse é um aspecto que precisa ser entendido. Os interesses da empresa e os riscos que nós, passageiros, podemos ter nessa situação. E estamos dispostos a correr ao pagar por uma corrida mais barata, né? Exatamente. Muito obrigada, Naka. Uma boa noite para você. Espero te encontrar no próximo Pantão, pessoalmente, aqui também. Meu Deus do céu. Obrigada, Naka. Boa noite. Boa noite. Boa noite.